Benção do dia, ora pois, se forte, Zorobabel, diz o Senhor, e se forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Três ordens Deus dá àqueles que tenham uma aliança com Ele. Sejam fortes, trabalhem, não tenham medo. Certifique-se de que está seguindo esses passos e veja o resultado. Tenha um bom dia! Tchau! Tchau! Tchau!